A frequência dos anjos A agradecer ao Criador pela nossa presença no plano da Terra, nos planos dimensionais, nos universos, não só aqui, mas como em toda a criação. E os anjos, arcanjos, os querubins, as virtudes, enfim, todos os seres criados no plano espiritual estão alinhados com a humanidade através de suas frequências. Alguns mais, alguns menos, mas todos sem exceção, reconhecem a presença do ser humano como uma grande obra do Criador. E uma das melhores formas para nos conectarmos aos anjos é através das orações. Hoje faremos uma sequência de orações genéricas para que possamos nos sintonizar com a frequência desses seres maravilhosos que atuam diariamente e diretamente em nossa vida. Abra o seu coração, permita que a sua frequência possa se conectar com a presença de cada um desses seres. Durante as orações você pode mentalizar um anjo específico, aquele que mais se afiniza com a sua forma de viver. Ou pode simplesmente abrir espaço para que a inspiração atraia a melhor frequência angélica para o seu dia. Procure um lugar para relaxar. Você pode colocar para dormir se você assim o desejar. Vamos às nossas orações. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo de Deus, meu querido guardião, por quem tenho devotado amor, vigia-me durante este dia, esteja ao meu lado, seja a minha luz e me guarde e me guie pelo caminho do bem. Amém. Anjo da guarda, minha companhia, guarda-me durante este dia. Anjo da guarda, minha companhia, guarda-me durante este dia. Anjo da guarda, minha companhia, guarda-me durante este dia. Anjo da guarda, minha companhia, guarda-me durante este dia. E gozar depois da vossa companhia na pátria celestial. Anjo iluminado de Deus, enviado como um companheiro para mim sobre a terra. Proteja-me dos espíritos do mal e me ajude a seguir sempre no caminho de Deus, o meu Criador. Meu caro anjo, que sabe como servir na verdade, proteja-me das decepções e das tentações que a vida me traz. Ajuda-me a conhecer e a viver a verdade do Senhor. Anjo do amor de Deus, que exalta Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que sacrificou sua vida por amor a nós, mantenha-me alerta aos caminhos do divino amor, do sacrifício, da generosidade e da mansidão. Obrigado, meu amigo celestial, por sua proteção e por seu cuidado. No momento de minha morte, me leve para o céu, onde está o verdadeiro Deus, que é luz, verdade e amor, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Se conectando aos seres de luz Anjos do Senhor, venham em meu auxílio. Socorram-me em todas as necessidades e nunca permitam que eu me afaste de Deus Altíssimo. Passem na frente de todos os projetos e trabalhos que são confiados pela misericórdia divina. Ajuda-me a carregar a cruz de cada dia e não deixem que o desânimo do peso faça-me esmorecer. Ao crer que estás ao redor de Deus, vigiando e intercedendo por todos nós, Anjos de Luz, vos pedimos por todos aqueles que amamos. Imploramos para ter uma boa saúde, um bom trabalho e sermos contados entre aqueles que merecerão a glória da eternidade. Iluminai-nos para nunca fugirmos do caminho do bem e sempre andarmos rumo à luz de Jesus, nosso Senhor e guia. Por vossa bondade, afastai de nós todos os que nos desviam da retidão de pensamentos e ações, para assim merecermos o convívio com todos os anjos de Deus. Amém. Está feito, está feito, está feito. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo de Deus, meu querido guardião, por quem tenho devotado amor, vigia-me durante este dia, esteja ao meu lado, seja a minha luz e me guarde e me guie pelo caminho do bem. Amém. Meu zeloso anjo que estás no céu, Deus te enviou para tomar conta de mim, para que me abrigasse sob tuas asas. Alivia o meu caminho, endireite os meus passos e nunca me abandones. Sempre me defendas dos espíritos malignos, mas, acima de tudo, intercedas a meu favor, quando eu estiver enfrentando a última luta da minha vida. Entrego-te a minha alma, para que eu possa louvar, amar e contemplar a bondade de Deus, sempre e sempre. Amém. Abra espaço agora para um pedido específico de proteção. Ó santo anjo de minha guarda, a cuja proteção, com admirável providência, me encomendou o Altíssimo, desde o primeiro instante da minha vida. Dou-vos graça pelos cuidados que tivestes por mim, por me haver deslivrado dos perigos espirituais e corporais. A vós me recomendo de novo, ó meu glorioso protetor. Defendei-me dos perigos e ajudai-me com as vossas santas inspirações, para que, sempre fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar, depois da vossa companhia, na pátria celestial. Anjo iluminado de Deus, enviado como um companheiro para mim sobre a terra, proteja-me dos espíritos do mal e me ajude a seguir sempre no caminho de Deus, o meu Criador. Meu caro anjo, que sabe como servir na verdade, proteja-me das decepções e das tentações que a vida me traz. Ajuda-me a conhecer e a viver a verdade do Senhor. Anjo do amor de Deus, que exalta Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que sacrificou sua vida por amor a nós. Mantenha-me alerta aos caminhos do divino amor, do sacrifício, da generosidade e da mansidão. Obrigado, meu amigo celestial, por sua proteção e por seu cuidado. No momento de minha morte, me leve para o céu, onde está o verdadeiro Deus, que é luz, verdade e amor, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Se conectando aos seres de luz. Anjos do Senhor, venham em meu auxílio. Socorram-me em todas as necessidades e nunca permitam que eu me afaste de Deus Altíssimo. Passem na frente de todos os projetos e trabalhos que são confiados pela misericórdia divina. Ajuda-me a carregar a cruz de cada dia e não deixem que o desânimo do peso faça-me esmorecer. Ao crer que estás ao redor de Deus, vigiando e intercedendo por todos nós, anjos de luz, vos pedimos por todos aqueles que amamos. Imploramos para ter uma boa saúde, um bom trabalho e sermos contados entre aqueles que merecerão a glória da eternidade. Iluminai-nos para nunca fugirmos do caminho do bem e sempre andarmos rumo à luz de Jesus, nosso Senhor e guia. Por vossa bondade, afastai de nós todos os que nos desviam da retidão de pensamentos e ações, para assim merecermos o convívio com todos os anjos de Deus. Amém. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Anjo de Deus, meu querido guardião, por quem tenho devotado amor, vigia-me durante este dia, esteja ao meu lado, seja a minha luz e me guarde e me guie pelo caminho do bem. Amém. Meu zeloso anjo que estás no céu, Deus te enviou para tomar conta de mim, para que me abrigasse sob tuas asas. Alivia o meu caminho, endireite os meus passos e nunca me abandones. Sempre me defendas dos espíritos malignos, mas, acima de tudo, intercedas a meu favor quando eu estiver enfrentando a última luta da minha vida. Entrego-te a minha alma para que eu possa louvar, amar e contemplar a bondade de Deus sempre e sempre. Amém. Abra espaço agora para um pedido específico de proteção. Ó santo anjo de minha guarda, a cuja proteção, com admirável providência, me encomendou o Altíssimo desde o primeiro instante da minha vida. Dou-vos graça pelos cuidados que tivestes por mim, por me haver deslivrado dos perigos espirituais e corporais. A vós me recomendo de novo, ó meu glorioso protetor. Defendei-me dos perigos e ajudai-me com as vossas santas inspirações para que sempre fiel a elas consiga viver santamente neste mundo e gozar, depois da vossa companhia, na pátria celestial. Anjo iluminado de Deus, enviado como um companheiro para mim sobre a terra. Proteja-me dos espíritos do mal e me ajude a seguir sempre no caminho de Deus, o meu Criador. Meu caro anjo, que sabe como servir na verdade, proteja-me das decepções e das tentações que a vida me traz. Ajuda-me a conhecer e a viver a verdade do Senhor. Anjo do amor de Deus, que exalta Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que sacrificou sua vida por amor a nós. Mantenha-me alerta aos caminhos do divino amor, do sacrifício, da generosidade e da mansidão. Obrigado, meu amigo celestial, por sua proteção e por seu cuidado. No momento de minha morte, me leve para o céu, onde está o verdadeiro Deus, que é luz, verdade e amor, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Se conectando aos seres de luz Anjos do Senhor, venham em meu auxílio. Socorram-me em todas as necessidades e nunca permitam que eu me afaste de Deus Altíssimo. Passem na frente de todos os projetos e trabalhos que são confiados pela misericórdia divina. Ajuda-me a carregar a cruz de cada dia e não deixem que o desânimo do peso faça-me esmorecer. Ao crer que estás ao redor de Deus, vigiando e intercedendo por todos nós, Anjos de Luz, vos pedimos por todos aqueles que amamos. Imploramos para ter uma boa saúde, um bom trabalho e sermos contados entre aqueles que merecerão a glória da eternidade. Iluminai-mos para nunca fugirmos do caminho do bem e sempre andarmos rumo à luz de Jesus, nosso Senhor e guia. Por vossa bondade, afastai de nós todos os que nos desviam da retidão de pensamentos e ações, para assim merecermos o convívio com todos os anjos de Deus. Amém. Está feito. Está feito. Está feito. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto